Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de pá-pá-pá Gosto de espelho deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina bate muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada simpática, deixa eu ficar com vocês, quero Vai, é bola pro pai, vai na minha mãe Descendo, descendo, vai, é bola pro pai É a minha mãe, descendo, descendo, vai, é bola pro pai É a minha mãe, descendo, descendo, vai, é bola pro pai É a minha mãe, descendo, vai, é a minha mãe A mãe quis prender demais o auxiliar E virou controle sem pirar Pra quem foi, vou tratar, menina E hoje de maior eu quero crer Vai, é bola pro pai